Este Tormento Um Só Momento A Qualquer Preço A Qualquer Jura Quero Lhe Dizer Como Me Doe Ser Esquecida Quero Um Só Momento Um Só Lamento E A Despedida A Última Carícia Um Aperto De Mão Quem Sabe Uma Esperança Renasça em cada Coração Seus Olhos E Meus Olhos Talvez Falem de Amor E o Amor Volte a Sorrir Pra Nunca Mais Chorar E Nunca Mais Fingir Quem Sabe Uma Esperança Renasce em cada coração Seus Olhos E Meus Olhos Talvez Falem de Amor E O Amor Volte a Sorrir Pra Nunca Mais Chorar E Nunca Mais Fingir E Nunca Mais dal E Nunca Mais Fingir A CIDADE NO BRASIL